Uma carta armadilhada foi enviada ao diretor-executivo do Deutsche Bank em Frankfurt, símbolo do capitalismo na Alemanha. A polícia confirmou, entretanto, que o envelope interceptado nos escritórios do banco continha um pó explosivo artesanal. Desconhece para já quem terá enviado a carta, que tinha como remetente a sede do Banco Central Europeu. A segurança foi, entretanto, reforçada nos escritórios do Deutsche Bank. Os empregados mostram-se tranquilos. Há pessoas que pensam que este tipo de ações são a solução, mas como empregado da instituição não me sinto ameaçado. Não consigo imaginar as razões que podem levar as pessoas a agir desta forma. O incidente ocorre numa altura em que aumentam as manifestações contra o capitalismo um pouco por todo o mundo. A Alemanha tem assumido o papel de destaque na gestão da crise da dívida, mas não tem sido poupada a críticas.